E pior é que a gente não sabe o que buscar. Entendeu por que o indivíduo não quer olhar para isso? Porque se ele for sério, ele vai chegar no mesmo sentimento que você está tendo agora. Não sei o que fazer. É, a gente não sabe o que fazer. Então, veja, nessa coisa de não saber o que fazer, é que o homem criou a ideia de Deus. É. Ah, tem que ter um Deus que vai... Então, ele criou o Deus dele, do modelo dele, e começa a pedir para esse Deus dar serenidade, sabedoria, coragem. Você vê na própria oração da serenidade, está falando da coragem? Então, qual que é a base da coisa? Medo? Medo. Está pedindo sabedoria por quê? Porque não tem lucidez, cara. Entendeu? Aí criou um Deus, por força do medo e por falta de lucidez, criou um Deus com a própria confusão dele, e aí dentro da confusão dele, ele começa a rezar de modo confuso para esse Deus, para tirar ele da confusão que ele está. Então, o indivíduo não quer olhar para isso, porque se ele olhar para isso, ele chega nesse ponto que você está. Não sei o que fazer. Não sei onde buscar. Não sei qual que é o modo correto de viver. Não sabe nada. Repara pra você ver, a gente fica assim perdido. Eu fico olhando pro ar, assim, falo, quem sabe eu sei alguma coisa. Quem for sério vai perceber isso. Não tem pra onde correr. Não tem. Se quiser correr, é o medo. É o medo que está fazendo correr. E quem vai te pegar nessa corrida também é o medo. Se ficar, o medo pega. Se correr, o medo também pega. Do mesmo modo que quando a mente desperta para a necessidade de ganhar o dinheiro dela, ela só pensa nisso, só pensa naquilo ali, ou se ela desperta para a busca de alguma forma de prazer, ela só pensa em como ela conseguir aquilo. Quando a mente também desperta para a percepção de sua própria limitação, de como que ela é prisioneira de seus condicionamentos e de seus medos, e de sua própria confusão, ela também não consegue deixar de pensar em como conseguir sair dessa limitação que é criada por ela mesma. É. E não desperta. Você pode ver como você quer sair de uma situação, você quer sair, você pensa, repensa, e não sai. Não sai. Pode ver. A cabeça da gente é duro por isso. A gente não sai. Você pode pensar, repensar uma coisa, mas não sai. A gente... Ela é limitada. Quando a mente percebe que ela é limitada, que ela é limitada, que ela não tem essa clareza, aí ela começa a pensar em como conseguir transcender essa limitação, que ela percebe, torna-se comum, ela vê com muito sentido, precisa ocorrer algo dentro de mim mesmo. Porque se não ocorrer algo dentro, vai continuar a mesma coisa. e a insanidade continuar vivendo em cima do mesmo mecanismo limitado. Nossa, mas é triste essa situação, quando a gente chega assim para pensar. Quando a gente chega nesse ponto, mas eu percebo que a grande maioria passa longe de tudo isso. Passa longe. Vai levar uma existência sem ter essa percepção disso daí. Não vai chegar nessa percepção. Porque você tem que pensar. Para só você sair. Você tem que pensar. Então. Mas consegue? Então. Você conseguiu? Você vem pensando nisso há quanto tempo? Há quanto tempo? Há quanto tempo a gente vem conversando isso? O que acaba elucidando é só a percepção do falso. É. Está sempre o falso na frente. Não. Vai elucidando no sentido que você perceber. Isso é ilusório. Isso é falso. Isso não é o real. É. Vai elucidando de como que você é carente da lucidez. Isso, para mim, é fato. Não é que vai elucidando e você... Não. Até agora, não. É. Então, esse pensar, esse observar, ele realmente, ele vai te acusando que é falso. E que não é fácil. Mas vai te espremendo contra a parede. Porque você vai ficando sem saída. É. Não foi o que você acabou de falar, filho? Você fica sem onde buscar. Sim. É, sim. Você fica sem resposta. Sem resposta. Você tem que achar uma resposta, mas não acha. Fica limitado. Daí que surgiram todos os deuses. Daí que surgiram todas as crenças. Daí que surgiram todas as escolas que prometem por libertação, felicidade, liberdade, paz. Olha aqui. Daí que surgiu tudo isso aí. Vou dizer, eu vou afirmar que eu tenho a resposta. Vem todo mundo correndo. Porque é terrível ficar nessa situação em que você não acha a resposta, não é? Isso você viu que não é fácil. A gente procura como dizer na cedo. Está todo mundo correndo atrás de alguém que dê a resposta. É. Como ser feliz. Como ser livre. Como experimentar a plenitude de viver. O indivíduo paga mesmo. Só que quem é que tem coragem de falar assim? Eu não tenho a resposta. Eu tenho um monte de perguntas aí. Então, gostou do áudio? Gostaria de ter a continuidade dos mesmos? Então, manda um cafezinho pelo Pix pra nós aí, vai? E aí E aí E aí E aí E aí E aí